Olá, muito bom dia! Sejam todos bem-vindos para mais uma Quarentrina FJU. Meu nome é Tiago, estaremos aqui ensinando mais uma vez como criar um flower para a banda ou para o cantor. Hoje nós vamos usar o Jesley Mota e uma das suas músicas aí muito bacana que é O Meu Milagre Chegou. Para isso, vamos abrir aqui o nosso Photoshop e vamos vir em Arquivo, Novo. Desta vez, nós vamos criar aqui um documento ainda padrão da web, 1080x1080 e vamos aqui escolher Pranchetas. E vamos renomear o nosso projeto como Singly O Meu Milagre Chegou e vamos criar. No nosso primeiro projeto, vamos começar aqui inserindo as imagens que eu separei aqui do cantor para essa composição do Singly. Vamos expandi-la aqui. Vamos centralizar um pouco. Nesta imagem, vamos vir aqui e vamos aplicar uma exposição. Vamos dar uma escurecida aqui nela. Ainda na nossa imagem, vamos vir em Arquivo e colocar Incorporado ou Vinculado. E vamos adicionar uma textura, uma borrosa luz na nossa composição. Vamos expandir da mesma forma que expandimos a primeira imagem. E com a textura... E com a textura selecionada, vamos vir aqui e aplicar um modo de luz indireta. Você pode diminuir um pouco a opacidade dela. Você vê que esse borrão de luz é muito usado para a criação dos singles, dos cantores e também das bandas, dos flowers que nós vemos nas redes sociais. Ainda com a nossa imagem selecionada, nós aplicamos aqui. Inserimos primeiro a foto, depois aplicamos uma exposição. Essa exposição vai ser apenas para a foto que nós vamos aplicar. Então nós vamos selecionar a imagem que nós queremos que a exposição seja aplicada. E pressionando a tecla Alt, você vê que quando você seleciona a camada de cima da exposição, aparece um quadrinho aí com a setinha indicando para baixo. Que é justamente a imagem que você quer que seja selecionada e que seja aplicada ao efeito da exposição. Pronto. Vamos agrupar todas essas camadas aqui. Vamos colocar o nome como foto. BG. Pronto. Aqui ainda na nossa imagem, vamos começar a inserir o texto. A fonte que eu usei aí, que eu vou usar para colocar o nome do cantor é Zagbold, ou então Zagbold regular. Vamos usar as duas aí, fazer uma composição muito bacana. Vamos remover aqui o espaçamento. Vamos remover aqui o espaçamento. Ou nós podemos usar a caixa alta no nosso texto, ou podemos usar a primeira letra do nome do Giesley, maiúscula, e as outras tudo minúsculas. Vamos aplicar aqui o espaçamento de 180, e vamos diminuir o nosso texto. Ainda com a ferramenta de texto, vamos começar a inserir o nome da música, que é O Meu Milagre Chegou. Vamos começar com a última palavra, para que a gente já possa organizar as primeiras. Para essa fonte, para esse texto aqui, nós vamos usar a fonte Spine. Vamos remover aqui o espaçamento, e vamos aumentar o nosso texto. Vamos diminuindo um pouco aqui. Vamos aumentar um pouco aqui. Vamos aumentar um pouco aqui. Vamos colocar o O do mesmo tamanho que está O Meu Milagre, 25,42. Vamos centralizá-lo, quer dizer, vamos alinhá-lo de acordo, a mesma linha aí de marcação do Meu Milagre. Vamos centralizar o nome, vamos diminuir ele um pouco. Vamos agrupar também aqui o nosso grupo de texto como título. E vamos centralizar. Com a camada selecionada, onde você agrupou tudo, você pode ir arrastando que ele vai aparecer para você aí. Se você optou em visualizar as réguas, está vendo? São os nossos guias inteligentes aí, que eles automaticamente fazem a marcação para centralizar o texto que nós selecionamos aí. Agora nós vamos acrescentar aí os aplicativos de música no qual você pode ouvir esta linda música O Meu Milagre Chegou, do Giesley Mota. Nós vamos começar inserindo aqui. A logo do Spotify Em seguida vamos selecionar a logo da Apple Music E por último vamos colocar Vamos selecionar a do YouTube Music Vamos selecionar todas elas e vamos aqui em Organizar Para que elas fiquem bem centralizadas Vamos agrupar também como E vamos dar o nome como aplicativos De música Vamos escolher outra fonte aqui diferente para que a gente possa colocar aqui Ouça Agora vamos diminuir um pouco Vamos selecionar já E vamos selecionar a camada E vamos selecionar o mesmo E vamos selecionar o mesmo E vamos selecionar a do Pannefordек de aplicativo de música vamos colocar uma nova cor uma cor que fique igual aí para todos os aplicativos eu escolhi aqui o branco vamos ajustar logo aqui do youtube e aí você pode direcionar ele lá para o rodapé da sua imagem e vamos diminuir ele aqui um pouco mais e vamos centralizar vamos aumentar um pouco o espaçamento deles eles estão muito juntinhos né e selecionando eles novamente vamos aqui distribuí-los de forma correta vamos aumentar aqui o nosso texto pronto já com o nosso projeto selecionado vamos aqui ajustar um pouco mais aqui pronto você vê como é simples aí você criar um flower para divulgar a banda ou para divulgar algum cantor aí é muito simples e muito legal usando aqui as ferramentas do photoshop com os atalhos command ou ctrl j você pode duplicar aí o seu o seu projeto que é isso que nós queremos vamos trazê-lo para baixo e vamos renomeá-lo como prancheta 2 e assim vamos fazer quatro exemplos diferentes aí vamos apenas mudar a foto do fundo lá do cantor do cantor do cantor vamos trazê-lo para trás e vamos prancheta 3 e vamos dar mais um CTRL ou CMD J para a nossa prancheta de número 4 pronto nós criamos aqui 4 pranchetas com a mesma imagem tudo igualzinho fonte e tal mas dentro dela vamos começar mudando aqui apenas o plano de fundo do cantor vamos escolher outro plano de fundo aqui que eu já deixei selecionado para você ver como fica legal e para escolher o que vai ficar mais bonito para divulgar a sua banda ou algum cantor vamos aumentá-lo aqui um pouco vamos fazer da mesma forma na prancheta de número 2 vamos escolher aqui outra imagem do cantor você vê que o efeito que nós aplicamos aí da exposição ela se aplica a qualquer imagem que a gente foi inserindo aqui que foi fazendo a substituição no nosso projeto a exposição ficou muito legal aí da forma que nós aplicamos e vamos mudar também a prancheta de número 3 vamos usar essa imagem aqui aqui a gente pode remover aí a exposição pronto galera ficou muito bacana aí eu fiz quatro exemplos de flower para o cantor Giesley Mota só mudei a foto mas o nome da música eu só mudei a foto aí para escolher qual que vai ficar mais bonito para que possa estar sendo divulgado aí o novo single do Giesley Mota que é O Meu Milagre Chegou se você ainda não ouviu está disponível lá no YouTube no YouTube o videoclipe que ficou muito bacana é só você conferir lá no YouTube no canal do Giesley Mota galera vamos ficando por aqui com mais uma Quarentrem na FJU um forte abraço e até a próxima valeu galera